Jornal da noventa e três. Está começando o nosso Jornal da noventa e três. Começa agora na noventa e três FM. Jornal da noventa e três. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista e os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da noventa e três. Sete horas, dois minutos, bom dia. Hoje, terça-feira, dia cinco de setembro de dois mil e dezessete, estamos chegando com o nosso Jornal da noventa e três. Pra Aliança Construções e Serviços, há vinte anos na Construção Civil, fala com o nosso amigo Celso, três cinco, três dois, vinte e sete zero cinco, ou nove, nove meia três quatro, vinte e um, meia um. Água Boa Distribuidora, representante exclusiva das Águas Mineral Buriti e Soberana, três cinco, um cinco, zero, zero, trinta. Sabores da Drica, café e confeitaria. Na Rua das Orquídeas, setecentos e vinte e oito, telefone três cinco, três um, cinquenta zero meia. Empório da Carne, a sua casa de carnes, hoje, terça-feira, você já sabe, é a terça da Empório, os melhores cortes com preços imbatíveis. Pernil suíno, oito e nove o quilo. Bisteca suína, só sete, noventa e nove o quilo. Músculo com osso, oito e noventa e nove o quilo. Cochão mole, dezesseis e noventa e nove o quilo. Patinho, dezesseis e setenta e oito quilo. Carne moída, dez e dezenove o quilo. Fígado, só seis e noventa e nove o quilo. Assim com osso, nove e dez o quilo. Peito de frango com osso, seis e noventa e nove o quilo. Essas e muitas outras, você vai encontrar hoje na Empório da Carne, na Terça da Empório, na Avenida dos Tarumãs, cento e oitenta e quatro. Carnes frescas todos os dias. Vem aproveitar, telefone três cinco, três dois, setenta e nove, dezenove. BDS, a evolução em material de construção. Com blocos de concreto BDS, você tem praticidade e economia e uma redução de até trinta por cento no tempo de conclusão da sua obra. Blocos BDS, facilita instalações hidráulicas, elétricas e telefônicas, sem a necessidade de quebrar os blocos. A BDS Blocos oferece também os pavers, peça para montagens de calçadas e pisos de pátios, muito utilizados em grandes centros para calçadas de ruas, pátios de postos, estacionamentos e muito mais. São de fácil montagem, ótima drenagem da água da chuva, antiderrapante, durabilidade e eficiência. BDS Blocos, na Avenida das Figueiras, mil seiscentos e oito centro, telefone trinta e cinco quinze, oitenta e oito trinta e quatro. Evo Networks, provedor de internet, com mais de quinze anos no mercado, trabalhamos com internet, rádio e fibra para pequenas, médias e grandes empresas, nas áreas urbanas e rurais. Somos especialistas em soluções de tecnologia personalizada para cada tipo de empresa. Ofertamos serviços de qualidade, garantindo sua conexão rápida e segura com serviços de dupla abordagem, redundância de link, gerenciamento de dados e suporte técnico vinte e quatro horas para a maior satisfação dos nossos clientes. Venha você também para Evo Networks. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da noventa e três. Sete horas, cinco minutos nos nossos estúdios, José Carlos Araújo, José Carlos, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça. Bom dia pra você, Kiko, bom dia Lobão, bom dia os ouvintes do Jornal da noventa e três e uma ótima semana, terça-feira a todos. Edinaldo Lobo, bom dia. Bom dia, Kiko, bom dia, José Carlos Araújo, ouvinte do Jornal da noventa e três, estamos aqui mais uma vez. E agora você vai ficar sabendo das principais manchetes de hoje. Tudo que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da noventa e três. Sete e cinco. Muito bem, daqui a pouquinho no Jornal da noventa e três, a gente vai ver uma entrevista com um advogado, é, Aloysio de Barros, produzido pela Mayla Miranda para o Jornal da noventa e três, sobre um curso de atualização para advogados da OAB e outros profissionais da área, sobre as novas regras trabalhistas. Já de sorriso, o repórter Wesley Teck o traz informações sobre a prefeitura que decreta contenção de despesas. E aqui nos estúdios, Edinaldo Lobo com as informações policiais e mais um homicídio ocorrido nesta segunda-feira noite e um bate-papo daqui a pouquinho com o delegado regional, Sérgio Ribeiro Araújo, sobre as coisas da delegacia regional, municipal e os atendimentos à população no norte do estado. Essas e muitas outras a partir de agora no Jornal da noventa e três. Jornal da noventa e três. Sete horas seis minutos, Edinaldo Lobo, seja bem-vindo, bom dia, ótima terça-feira, dia cinco de setembro, como o Zé já destacou, mais um homicídio para as estatísticas do ano de dois mil e dezessete, né Lobo? É, mais um, mas bom dia aqui, bom dia José Carlos, para hoje, ouvintes do Jornal da noventa e três. Verdade, na verdade que tivemos uma tentativa de homicídio, homicídio consumado nesta noite de segunda-feira. também nesta madrugada, por volta de quatro horas e dez minutos, na avenida das Figueiras, é, dois homens tentaram furtar uma caminhonete frontier, placa OBO meia meia sete quatro da cidade de Várzea Grande. O guardo percebou quando dois homens aproximaram-se da caminhonete, tentaram abrir, mas quando tentaram abrir a mesma, o alarme acabou acionando. O, a polícia militar foi acionada, fez rondas nas proximidades, ali próximo da igreja catedral, os dois homens foram, um foi apreendido, porque tem dezessete anos de idade, o outro foi detido, porque tem trinta e seis anos de idade. Eles negaram que estavam querendo furtar a caminhonete, mas infelizmente foram conduzidos a delegacia municipal para esclarecimentos à polícia civil que estava de plantão. O que que estavam tentando abrir a caminhonete, né? Impressionante, uma frontiere de cor preta, placa OBO 6647. Tentaram abrir, o alarme disparou, eles acabaram fugindo. Minutos depois foram detidos pela polícia. Um foi apreendido, o outro foi detido. Ó, uma jovem de vinte anos de idade, era por volta de zero hora e de vinte e uma horas e trinta minutos, ela estava na casa de uma amiga, no setor industrial. Até aí tudo bem. Na casa de uma amiga, batendo papo, de repente dois homens passaram de moto e efetuaram vários disparos contra a moça. Um tiro pegou na testa. Você acredita? Pegou na testa da moça. Mas dali um tiro, ela caiu lá e foi encaminhada ao hospital regional, a polícia foi até o local, a polícia militar chegou lá, pegou a toda a qualificação da vítima e não se sabe o porquê esses dois homens tentaram contra a vida desta jovem de vinte anos de idade, deu um tiro na por muito pouco, não foi fatal, né? Pegou de lado, rapaz, na testa. As informações é que ela passa bem e não corre risco de morte. É a tentativa de homicídio. E um homicídio consumado aconteceu ontem na cidade de Sinop, era por volta de vinte e uma horas e trinta minutos, quando um homem por nome de Douglas Vaz Barbosa, de trinta e quatro anos de idade, vinte e uma horas e trinta minutos, estava ali no bairro Menino Jesus, de repente começou chegar um homem, chegou um homem e efetuou vários disparos contra o Douglas, as informações de testemunhas e que lá ainda empurrou o acusado e saiu correndo. Não resistiu, caiu na BR, caiu na BR com tiros na cabeça e no tórax. Quem atendeu ele foi a Rota do Oeste, encaminhou até o hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A polícia se viu a partir de agora, começa a investigar para saber a motivação de mais um homicídio na cidade de Sinop. Você vê que ele estava ali, quase em frente o viaduto, levou os disparos, recebeu os disparos de arma de fogo, acabou correndo, tentando evadir-se do local e caiu na pista de rolamento. Foi ainda socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Jovem, né? Trinta e quatro anos de idade, um homem bastante conhecido ali no bairro Menino Jesus. Tivemos aí vários furtos em Sinop, vários acidentes também nesta segunda-feira. É o que tínhamos o setor policial nas últimas vinte e quatro horas. Kiko Maravilha e também José Carlos Araújo. Obrigado Edinaldo Lobo. Tudo que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da noventa e três. Já já nós iremos receber aqui o delegado regional de polícia, doutor Sérgio Ribeira, a gente vai falar justamente sobre essa situação aí do número de homicídios em Sinop com mais esse homicídio consumado e o número só vem aumentando nesse ano de dois mil e dezessete. Sete horas dez minutos. Muito bem, é nesta edição, é agora nós vamos receber aí a presença ou melhor, uma entrevista, nós vamos ver uma reportagem produzida pela Mayla Miranda que fala sobre a atualização, né? Das leis trabalhistas para advogados da UAB e também outros profissionais da área aqui em Sinop. Segundo o próprio advogado doutora Luísio, é necessário ou se faz necessário esta atualização. Isso, recentemente a CLT foi alterada em mais de cem dispositivos e isso trouxe uma mudança tanto na parte do direito material que a gente fala, quanto dentro do processo. Influencia diretamente o trabalho operacional dos advogados. Então, a gente precisa se reciclar, se atualizar e esse curso ele vem a esse encontro, vem o objetivo dele justamente esse, né? Essa atualização dos advogados dentro dessa nova ótica do direito do trabalho que essa reforma trabalhista trouxe. Qual foi o critério de escolha desse palestrante? É, o critério foi basicamente a questão do conhecimento e atuação dele junto ao TST, que é o Tribunal Superior de Trabalho e tem palavra final dentro do, 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 da, de matéria trabalhista, né? Infra-constitucional e em razão dele já ter esse vasto conhecimento, é um muito, é um profissional qualificado, né? Tem doutorado pela PUC e já tem bastante experiência nesses cursos, né? Especializados pra advocacia e pra outras áreas do conhecimento. Qual que é a avaliação da comissão sobre essas alterações e sobre o impacto no dia a dia dessas mudanças pro advogado trabalhista? Ela é bastante impactante, né? Hoje ela vai influenciar diretamente a vida do trabalhador, novas formas de contrato, novas regras pra você propor uma ação, riscos, né? De quando você vai entrar com uma ação judicial. Então, isso influencia diretamente em razão pela qual é necessário os advogados estarem preparados pra orientar as pessoas leigas, né? Que são os clientes que lhe procuram justamente pra ter aquela segurança e saber qual o caminho correto a adotar quando eles vão demandar na Justiça do Trabalho. Hoje, se houver demandas, o advogado, o SINOP já tem condição de fazer essa avaliação com essas alterações? É, é um curso que visa esse objetivo, né? Então, vai de cada profissional se preparar, mas o primeiro passo que o AB tá dando, né? Que é proporcionar essa qualificação a todos. Correspondentes noventa e três em conexão com o Nortão. Sete horas treze minutos, vamos à cidade de Sorriso, vamos agora com o repórter Wesley Tec. A prefeitura decretou que a partir de agora o passo municipal precisa conter despesas. Quem explica melhor é o nosso correspondente Wesley Tec. Olá, bom dia a todos os ouvintes aqui do Jornal da noventa e três. Aqui em Sorriso, a prefeitura decretou contenção de despesas até trinta e um de dezembro. O decreto detalha todos os pontos que devem ser observados pelos gestores das repartições públicas municipais, diretas e indiretas. Por meio do documento, ficam suspensas novas contratações ou aquisições, a execução das necessárias ou funcionamento dos serviços essenciais. O montante a ser economizado não foi informado. A medida também reforça restrições que já fazem parte da rotina administrativa, como a utilização da frota de veículos fora do horário de expediente e também nos fins de semana. Mais uma vez, neste caso, fica de fora dessa determinação a utilização dos veículos oficiais no caso de necessidade do trabalho, como na situação das secretarias que precisam manter equipes a postos em horários alternativos para garantir o atendimento à população. A veiculação de material publicitário, aquisição de passagens aéreas para viagens a trabalho, bem como pagamento de horas extras e de licenças-prêmios, também ficam contingenciados. Segundo o documento publicado na última sexta-feira, as medidas são necessárias para a manutenção do equilíbrio das contas públicas do município, em especial para que não haja contas em restos a pagar, salvo aquelas previstas a longo prazo. E as que contarão com a disponibilidade de caixa que não poderão ser quitadas por força de contrato ou por falta de conclusão de obras e serviços. De sorriso, Wesley Tec, o para o Jornal da 93. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. Sete horas, quinze minutos, sete quinze minutos, todas as prefeituras, na realidade do Brasil, estão entrando nesse negócio de contenção de despesa. O primeiro passo é abrir um horário alternativo, né? Sinop optou, no mandato da Rosana Martinelli, abrir na parte da manhã. Antes era na parte da tarde, né? Era da uma, da uma em diante. Agora não, agora ficou o inverso, né? Abre na parte da manhã e a Câmara de Sinop é abre na parte da tarde. Então, primeiro passo da contenção de gastos. Exatamente. Até porque, né? Tá todo mundo de olho, né? Que que essas prefeituras precisam fazer isso. Você sabe por quê? Que anteriormente, ou algum tempo atrás, ou muito pouco tempo atrás, isso era feito de qualquer forma, né? Qualquer tipo de compra, você escolhia qualquer equipamento, você comprava o que você queria e, de repente, não tinha uma fiscalização sobre isso. A justiça agora está de olho devido à situação em que se encontra a política em todo o país e as prefeituras são obrigadas, né? A a fazer esse tipo de trabalho, um trabalho justo que deveria ter está sendo feito há muito tempo atrás. Agora estão tomando um pouquinho mais de cuidado, né? Com os gastos públicos, porque a fiscalização tá de olho e eles precisam provar de onde é que tá saindo essa grana, né? Na realidade, o gestor público vai ter que administrar melhor o dinheiro da cidade, né? É, acabou a época das vacas gordas, né? Então, tem que se administrar melhor o dinheiro das cidades e gerir melhor essa situação toda. Ó, tá acontecendo mais uma operação, nessa vez, de novo, lá no Rio de Janeiro. Só que essa operação deveria ter acontecido há dez meses atrás, Zé Carlos Arruz, mas tá acontecendo agora no Rio de Janeiro essa operação, o qual envolve ainda, Zé, as Olimpíadas de dois mil e dezesseis. É, tá sobrando, né? Começou a chegar esse tipo de informação e a gente já teve, inclusive, aí, é, é, envolvidos, né? Em outras, em outras investigações durante a Copa do Mundo e agora mais uma dessas, pelo menos, é, quase dez meses depois da prisão do ex-governador Sérgio Cabral e também na parte do seu secretariado e assessores mais próximos, a força-tarefa da Lava Jato não só volta às ruas, é, no Rio de Janeiro, na manhã dessa terça-feira, como também, pela primeira vez, rompe as fronteiras nacionais com o objetivo de rastrear o caminho do dinheiro desenhado pela organização criminosa liderada pelo PMDBista, tendo como alvos o empresário Arthur César de Menezes Soares Filho, conhecido como Rei Arthur e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, COBE, Carlos Arthur Nusman, colocando aí em xeque o processo da escolha do Rio como sede dos Jogos Olímpicos dois mil e dezesseis. Já era esperado essa investigação, vez que há alguns anos atrás, ainda em dois mil e quatorze, né? É, abriu-se, iniciou-se uma investigação sobre como que estava sendo distribuído e de que maneira chegava esse dinheiro, né? Pra 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 Copa do Mundo no Rio de Janeiro. Então isso já era esperado e vamos ver o que vai dar. A operação começou exatamente às seis horas da manhã e como tem gente envolvida nesses nesses crimes, né Kiko? Exatamente e a operação tá acontecendo na casa lá do do Rei Arthur, vai acontecer no COBE também na na Confederação Olímpica Brasileira e em outros pontos simultaneamente. Outra situação que tá chamando bastante atenção, Zé Carlos, é na questão da delação da JBS. Só que agora parece que a coisa vai complicar para os donos da empresa. Áudio integral da JBS foi entregue por descuido, é o que sugere análise preliminar. Análise preliminar do Ministério Público sobre a omissão de informações nas delações dos executivos da JBS sugere que o áudio integral que foi entregue por descuido à Procuradoria Geral da República no final de semana passado. O prazo para os delatores apresentarem documentos terminavam na quinta e, segundo a PGR, os colaboradores não sabiam que o Supremo havia autorizado prorrogar a data limite em mais 60 dias. Por isso, avaliam os procuradores o áudio completo com cerca de quatro horas. Quatro horas foi entregue num descuido dos colaboradores à PGR. Segundo investigadores, com acesso às gravações, depoimentos dos relatores ainda nessa semana serão fundamentais para resolver esse tipo de dúvida. Pessoas que ouviram o áudio relatam que, aparentemente, alguns dos envolvidos na gravação estariam totalmente sóbrios, ou não estariam totalmente sóbrios, estariam sob efeito de álcool. Ainda segundo investigadores, é possível perceber a relação próxima de Marcelo Miller, ex-auxiliar de Rodrigo Janot, e os delatores da JBS. Ontem, segunda-feira, Janot revelou à imprensa que pediu a abertura de investigação para apurar a suspeita de irregularidade no acordo de delação premiada dos executivos. Suspeita-se que os delatores foram ajudados pelo ex-procurador na elaboração de anexos da delação premiada. Outra informação da conta também, Zé, que já foi pedido para que os passaportes dos donos da JBS fossem cassados, que eles não pudessem deixar o Brasil. Há quem cogita ainda que pode, nas próximas horas, sair o pedido, pelo menos de prisão preventiva ou temporária, dos mesmos, pelo fato de prejudicar as investigações. Quer dizer, o feitiço virou contra o feiticeiro? Seria isso? É, e ontem acompanhei os jornais até de madrugada, Kiko, e o que a gente percebe é o seguinte, que a qualquer momento a justiça pode se considerar, ou se quiser, pedir a prisão imediatamente aos diretores da JBS, por dificultar, por atrapalhar e por não dar informações verdadeiras ou faltar informações durante as delações. Foi o que aconteceu com muitos políticos, né, que mentiam durante as delações e eles acabaram presos, né, por determinação da justiça. E ontem, a gente acompanhando essas informações aí, a gente pôde entender um pouquinho sobre essa questão de delação, que é lei no Brasil, viu, Kiko? É lei. É lei no Brasil. E só entendendo essas delações é que você sabe da importância dela, né, que por meio dessas delações, a polícia conseguiu identificar muitos bandidos dentro da política, muitos quadrilheiros que estavam quietinho ali no seu canto e que estavam guardando milhões e milhões de dinheiro sujo e desviado no Brasil durante toda essa corrupção que aconteceu nos últimos anos no Brasil e que caíram, né, só por meio dessas delações é que essas quadrilhas ou essa quadrilha pode ser descoberta aí pela justiça. Isso é muito bom. E depois que aconteceu toda essa situação, houve uma reunião na casa do deputado Maia e deputados que estavam presentes nessa reunião comemoraram o que aconteceu. Reunidos na casa do presidente interino da República, Rodrigo Maia, porque ele é presidente da República, porque o Michel Temer tá lá no Brinks, né, lá na China. Por isso que ele é presidente interino. Líderes dos principais partidos comemoraram na noite dessa segunda-feira o que consideraram o enfraquecimento de Rodrigo Janot e Joesley Batista. O tema do encontro era a reforma política, mas segundo relatos dos parlamentares, não desgrudavam os olhos dos aparelhos e telefone celular em busca de notícias sobre a gravação que poderia jogar por terra os benefícios concedidos aos executivos da JBS. JBS. Vários dos políticos são alvos do Procurador-Geral da República e também são atingidos pelas delações da empresa comandada por Joesley Batista, JBS. O líder do governo na Câmara, Agnaldo Ribeiro, não quis comentar o que foi discutido no jantar, mas ironizou na saída. Vai ter que ter um novo filme da Lava Jato, em referência à longa-metragem que foi apresentada semana passada lá em Curitiba a respeito da operação Lava Jato. Mais cedo, governistas afirmavam na Câmara que a possível nova denúncia contra Michel Temer deve chegar enfraquecida à casa, ou não seja, ao Congresso Nacional. De um lado, preocupação e por outro lado, comemoração, né? Porque enfraquece-se toda a denúncia feita pela JBS. Exatamente. Falando em JBS, as delações do governo do Estado, Silval Barbosa, do PMDB, que foi preso e depois fez um acordo de delação e está respondendo a princípio em liberdade, até a Justiça entender que ele merece ficar em liberdade, deve respingar novamente aqui no município de Sinop, viu, Kiko? Porque outros nomes também foram citados, não vem o caso a gente falar aqui, mas outros nomes também foram citados e deve assustar muita gente aí nos próximos meses e que vem como surpresa, viu? E já que você tocou no assunto de Silval Barbosa, olha só o que ele disse. Ele disse que compra de vaga na mesa diretora da Assembleia Legislativa é regra. É isso mesmo. Em mais um trecho da delação monstruosa do ex-governador Silval Barbosa, ele disparou que na Assembleia Legislativa de Mato Grosso a compra de votos na eleição de presidente e primeiro secretário é uma regra, pois não se recorda de uma legislatura desde 1999 até os dias atuais em que não tenha havido essa prática da compra da mesa diretora. Ele relatou à procuradora da República, Vanessa Zago, que quando foi eleito deputado estadual em 2002 para a legislatura 2003-2006, a maioria dos deputados estavam endividados por causa da campanha. Segundo ele, era costumeiro na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso os recebimentos de vantagens indevidas por parte dos deputados estaduais, sendo que as propinas eram percebidas e recebidas pela mesa diretora. Conforme o delator Silval Barbosa, os membros da mesa diretora responsáveis por tais recebimentos eram o presidente e o primeiro secretário, que por sua vez se incubiam de repassar as propinas aos demais deputados em troca de apoio nas eleições da mesa diretora. Ou seja, vota em mim que a gente acerta aqui um esqueminha aqui. Eu pesquisei um pouco sobre essas delações aí em alguns sites ontem, no fim do dia, e aí descobri também que o seguinte, que esses prêmios que eles recebiam, essa ajuda, essa colaboração, iniciou-se com 40 mil, viu Kiko? E depois dos acordos aí, passou para 100 mil. E isso já vinha acontecendo há muitos meses, há vários meses. E a polícia deve dar agora um basta nessas informações aí, nessa corrupção que havia dentro da política no estado de Mato Grosso e no Brasil de forma geral, mas a gente está falando do estado de Mato Grosso, que passou de 40 para 100 mil. É uma quantia considerável, né? Imaginou todo mês 100 mil na mão aí? Ó, e já que nós estamos, só para fechar o caso do Silval Barbosa, ele fez as denúncias, ele está colaborando com a justiça, mas os processos contra ele continuam rolando na justiça. E a primeira condenação do ex-governador Silval Barbosa poderá ser proferida esse mês. Está responsável pela condução de diversas ações criminais envolvendo o ex-governador Silval Barbosa. A juíza Selma Rosane Santos Arruda, da 7ª Vara Criminal, não concorda com os termos de delação premiada firmados com o Ministério Público Federal, em que está previsto que ele não voltará mais para a cadeia e permanecerá em prisão domiciliar e devolverá cerca de 80 milhões ao erário público. Disse a juíza, abre aspas, não é nem justo a prisão da estabelecida no acordo, muito menos o ressarcimento que ele está fazendo. Estima-se que o esquema tenha desviado pelo menos um bilhão de reais dos cofres públicos estaduais. A magistrada destacou que causa estranheza o fato de Silval confessar apenas os crimes de desvio de dinheiro público e cobrança de propina de empresários ligados no Estado, com o objetivo de pagar dívidas de campanha e não falar em esquemas ilícitos. A juíza Selma Ruda não está concordando muito com essa história de delação premiada e não, e do Silval não ficar lá guardado na jaula. Mas sem essa delação também a gente não saberia quem, não saberíamos quem são os outros criminosos, né? A delação foi um meio criado pela justiça fundamental e muito importante, porque senão essas quadrilhas não caíam. O que que amanhã a gente vai comentar melhor? Mas a gente, baseado num levantamento aí no Estado, uma pesquisa, um levantamento aponta que Sinop tem o maior registro de AIDS entre as cidades do norte do Estado de Mato Grosso. Que loucura, né? Pelo menos 118 pessoas estão sendo atendidas pela saúde pública ou pela saúde privada, né? Com esse tipo de doença, mas amanhã a gente comenta. Doutor Sérgio já está aqui do Alegado Regional, a gente convidou ele pra vir no programa, mas ele teve um pequeno problema aí com a questão do trânsito, né doutor? Bom dia pro senhor. Bom dia pro senhor, ótima terça-feira. E a gente vai começar falando sobre os trabalhos da Delegacia Regional, que criou recentemente, viu Kiko? O Grupo Garra. É um grupo fundamental pra muitos trabalhos, não só aqui em Sinop, e a gente faz até uma comparação do Grupo Garra. Teve até no Enna lá, né? Agora, recentemente. Em várias regiões, né? Aqui do norte do Estado de Mato Grosso, em várias cidades, atuando aí. A gente faz até uma comparação com a Força Tática. A Força Tática tem um papel fundamental por parte da Polícia Militar também, de atender outros municípios e situações mais graves, né? Receber um treinamento pra isso. O Grupo Garra da Polícia Civil também, bem parecido receber um treinamento especial, inclusive, se não me engano, em Rondonópolis, eu vi agora há pouco aqui, tá sendo treinado um grupo também, que é um grupo Garra. Ou seja, esse tipo de atuação da polícia vai ser espalhado no Estado de Mato Grosso, doutor. Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Kiko. É um prazer estar com vocês. Como eu disse, eu adoro acompanhar o programa de vocês. Vocês tratam temas importantes, com uma certa descontração que atende a população. Então, aqui foi criado o Grupo Garra, que é um grupo operacional da Polícia Civil, ao lado do Gói, pra atender as regionais do Estado de Mato Grosso. O último treinamento que nós tivemos foi ali em Nova Mutum, onde foram treinadas 29 policiais civis pra atuar no Garra. Como disse o Kiko, nessa semana passada, nós tínhamos um conflito agrário lá em Feliz Natal, mas certamente ali, determinando certinho, lá no ENA, no assentamento do ENA, onde nós tínhamos ali um conflito entre assentados, entre presidentes da cooperativa. Na verdade, nós tínhamos um presidente de direito e outra pessoa que se julgava presidente de direito também, ou presidente de fato, contratou uma empresa de segurança e de lá tentava subtrair ou prejudicar os assentados, retirando a madeira. Nós temos, foi aprovado um projeto de manejo, nós temos quase 400 famílias assentadas pelo INCRA e essas famílias foram assentadas e elas têm uma parte de uma área produtiva e um percentual em uma fração ideal de mais ou menos 15 hectares por assentado numa reserva ambiental. Essa reserva ambiental tem 30 mil hectares e estima-se que um projeto de manejo lá teria 30, você poderia explorar 30 metros cúbicos de madeira por hectare, o que daria nesses 30 mil hectares aí aproximadamente 300 milhões de reais em produtos florestais, que pertenceriam a 400 assentados. Como os assentados não têm condições econômicas de explorarem, contratariam uma empresa. O que acontece? A briga lá é justamente por isso, porque, na verdade, as pessoas se interessam em lesar os assentados porque querem se apropriar do que é deles e como são mais de 400 assentados, ninguém vai ficar rico com aquilo. Os assentados, cada um vão ganhar mais ou menos lá de 300 a 500 mil reais depois de explorado, mas se alguém lesar os assentados, a pessoa conseguiria retirar dali 10 milhões, 15 milhões, explorando os assentados. Nós fomos lá e prendemos uma dessas pessoas, mais três, seguranças que ameaçavam os assentados. Inclusive, você já pensou na situação em um vigilante patrimonial roubar, entrar na residência de um assentado, roubar seus bens, intimidá-lo para que ele saia de lá. Então, na verdade, procuravam fazer isso com os assentados para roubar os produtos florestais e se enriquecer à custa daquelas pessoas humildes que foram assentadas pelo governo federal. Eu estive lá no ano passado, acompanhando, inclusive, eu fiz duas reportagens ali pela Record e a gente já percebeu lá de início esse problema. E um dos problemas era com o atual, ou melhor, a ex-prefeita, que naquela época era o atual prefeito de Feliz Natal, porque o acordo dele foi assim, como é que funcionava? Como o doutor aqui diz, os assentados não tinham condições, não tinham equipamentos, os maquinários para fazer a extração da madeira, legal, naquela área, e de repente o prefeito colocou naquela época os maquinários dele, mas olha, eu quero tantos por cento disso aqui, eu vou colocar minha máquina, vou colocar meus anos para trabalhar. E aí começou toda a confusão, iniciou toda a confusão, e na época foram ameaças graves, com disparos de armas de fogo, pessoas que tinham que sair dali correndo, e a situação realmente é muito grave. Enquanto isso aqui em Senop, doutor, como é que se encontra a atual situação da polícia? Então, nós estamos aqui, né, infelizmente nós perdemos um pouco de pessoal da Polícia Civil, na verdade, com essa possibilidade, nós temos uma reforma da Previdência, tem aposentado muitos servidores no Estado inteiro. Então, o que acontece? Muitos servidores com receio de perder os direitos, ou terem que trabalhar mais 10 anos, mais 15 anos, e que já tem direito de aposentar. Vou dar um exemplo, na delegacia regional, nós tínhamos um servidor, o policial Lázaro, e ele não queria se aposentar. Você lembra do Lázaro? Lembro. Justamente, o Lázaro. Lembro do cabelo, inclusive. O Lázaro não queria se aposentar. E ele é um ótimo servidor, um policial exemplar, só que a família dele pressionou ele, por quê? Porque ele já tinha 35 anos só de polícia, só de contribuição, ele tinha 40. Então, ficou com receio dele ter que trabalhar mais 10 anos, e acabou pedindo aposentadoria. Isso aconteceu no Estado inteiro, e também em Cuiabá. Então, nós acabamos perdendo servidores para a região metropolitana, porque lá, o contingente de policiais com mais tempo de contribuição era maior. Mas aqui, nós estamos tendo um... O ano está razoavelmente normal, no índice de ocorrência, redução de roubo e furto. Aliás, as ocorrências nossas aqui, ontem eu estava dando uma analisada nos números, se você pegar o roubo, o furto, lesão corporal, seis tipos de crime, você tem quase 100% da criminalidade de Sinop. Então, se você pegar roubo e furto, você já tem 70% dos crimes que ocorrem em Sinop. Então, na verdade, na hora que você vai fazer o investimento, a alocação de pessoal, você tem que pensar justamente nisso, porque alocando os policiais no local certo, colocando os policiais no local certo, você reduzirá o índice de criminalidade. Em relação aos delegados, o doutor Marcelo está atendendo hoje por Sorriso? Então, o doutor Marcelo está atendendo, ele fica no plantão, atende velho e Feliz Natal. Ah, tá. O doutor Flávio Braga foi deslocado para Sorriso, onde ele e o delegado André atendem Sorriso, Ipiranga e Novo Biratã. Na verdade, nós temos perdido profissionais e esperamos que com o concurso aí nós tenhamos. Aqui nós precisaríamos ter um delegado só para a Vera e Feliz Natal, ou lá, como são duas comarcas, o ideal é que fosse um para a Vera e outro para o Feliz Natal. Um delegado para a Cláudia, só para a Cláudia. E para a Sinop nós precisaríamos ter pelo menos oito delegados. Por quê? Hoje os delegados se desdobram em trabalho no plantão, uma semana de plantão por mês, e as três semanas posteriores, após o plantão, os delegados trabalham no expediente. Na verdade, eles têm uma carga horária mais que dobrada. Na verdade, a carga horária é 40 horas semanais, de todo cidadão comum. Eles trabalham essa carga horária só no plantão. E depois do plantão, eles trabalham mais três semanas no regime de expediente. Então, na verdade, você precisaria ter quatro só para o plantão, e pelo menos mais quatro para tocar as delegacias aqui. Pelo que eu entendi, o que era pequeno encolher um pouco mais com a aposentadoria, e não a efetivação de outros policiais, ou a abertura de concurso para outros policiais para o nosso regime. Então, está previsto um concurso para 1.200 novos policiais e para 100 novos delegados. Ainda não saíram os concursos, estão em andamento, pelo menos os delegados estão em andamento. É necessário, é interessante, né? Olha, o Estado, nesse período do governo Tax, ele colocou 3.500 pessoas. Quer dizer, se ele não tivesse colocado esses 3.500, nós estaríamos vivendo caos na segurança pública. Por quê? Porque ele colocou, veio essa questão da reforma da Previdência, que não estava, as pessoas não previam isso, nós não prevíamos isso, e com a possível mudança nas regras de aposentadoria, os policiais, aqueles que já tinham tempo de aposentar. Ficou com medo de ter que ficar mais tempo lá, falou, vou me aposentar logo. Sai fora, né? Porque eu também dou razão para os policiais, porque já tinha o tempo, já tinha adquirido o direito. Vai ficar aí, tendo que esperar mais um tempo, tem que exercer o direito mesmo. Sete horas e trinta e sete minutos, o doutor teve um pequeno atraso, por isso que a gente vai fazer um pouco mais compacto a nossa entrevista, nós vamos depois rebater um papo com ele para a gente rodar amanhã, principalmente nesse número de homicídios, hoje foi mais, de ontem para hoje, mais um homicídio, mais um homicídio, mais uma tentativa de homicídio, em Sinop, que é um crime que a gente considera o mais grave, o atentado contra a vida. E a gente vai conversar depois para trazer para amanhã, o Zé vai trazer, a análise que o doutor está fazendo, porque não sei Sinop, agora a região norte do estado do Mato Grosso, esse ano de 2017, está puxado, né doutor? Então, né, esse ano é, nós estávamos vindo uma tendência, Kiko, é interessante, nós tivemos um pico de homicídio em 2014, quase 100, 2015, reduzimos para 55, 2016, reduzimos para 42, então nós estávamos numa tendência ótima. O que aconteceu? Nós tivemos aquele, se você descartar dois fenômenos que nós tivemos aqui, é claro que nós não podemos descartar, mas nós tivemos aquela rebelião no presídio, onde foram mortos cinco pessoas, cinco presos, e nós tivemos aquele fato envolvendo janeiro, que nós tivemos uma morte de um policial e em dois dias tivemos 11, 11 homicídios, que foram dois fatos atípicos. Se você desconsiderar esses dois fatos atípicos, você está com a média razoável. O problema é que esses dois fatos que aconteceram e que desencadearam duas, dois momentos de muita violência no município, impactaram, porque se você olhar nós estamos chegando quase a 50 homicídios, 40 e poucos homicídios, tem que olhar ao certo. E nós estamos chegando em oito meses ao que nós tivemos em todo o ano passado. Mas se você desconsiderar, desconsiderar, você não vai poder desconsiderar, mas se você analisar pontualmente, esses dois fatos aí correspondem quase a 50% dos homicídios que nós tivemos em todo o ano. Então, na verdade, nós não perdemos o controle da situação, mas nós tivemos eventos que dificultaram a redução da criminalidade. Só para finalizar aqui, como é que encontra esses casos aqui do Sinop, daquela matança toda lá no início do ano lá, porque fizeram um strike na bandidagem aí, né? Esse caso está sendo investigado por Sinop ou pela corrigidoria? Nós encaminhamos esse fato aí que está sendo investigado pelo GCCO, pela Divisão de Crime Organizado de Cuiabá. Aliás, até é bom esclarecer porque muitos daqueles crimes, as pessoas acham que teve envolvimento de tal instituição ou de tal pessoa. E muitos desses crimes também, pessoas aproveitaram o bonde andando ali. Por exemplo, teve um cidadão, um usuário de entorpecente que foi assassinado naquela semana, que a possibilidade muito grande é que ele tenha sido assassinado por conta de acerto de drogas. O cara devia entorpecente, foi morto. Até vou dar um exemplo. Essa semana em Feliz Natal, quando nós estávamos lá, nós atuamos doendo e no outro dia, depois de prender nove pessoas, teve com 40 policiais na cidade do tamanho de Feliz Natal, teve um homicídio. Quando nós acordamos na manhã de terça-feira, com esse homicídio eu fiquei pensando, será que é um, que é uma, algum fato ligado à atuação da polícia lá no assentamento? E fomos ver, checar que, os nossos policiais do lugar prenderam o assassino e fomos verificar se tratava de uma questão dessa. Um usuário de entorpecente devia para o traficante, não pagava, não pagava, pagava e acabou pagando com a vida por uma dívida, um absurdo, por conta de 200 reais em drogas, o traficante matou um cidadão. Isso é uma loucura. 7h41, obrigado doutor Sérgio pela participação e amanhã a gente traz mais algumas partes que o Zé vai produzir. Zé, obrigado. Valeu, Kiko, bom dia pra você, bom dia doutor, ótima terça-feira a todos e amanhã a gente volta às 7h da manhã com mais uma edição do Jornal da 93. De hora e hora nós temos os nossos boletins informativos da 93FM. A todos uma ótima manhã de terça-feira. Informação com crédito.